Essa vai pra uma dama especial Saímos com a larica e com a garrafa de vim Você sempre assim, resolve tudo com carinho Chega em casa, abre o vinho, dá um beijo gostoso e brinda E agora te vendo dormir, mesmo dormindo Tua linda do teu lado na boa Levo a vida com mais gosto, levanto da cama Vou pro banheiro pra lavar o rosto, já prossegue perfeito As dez horas já tamo de pé Você tomando um banho e eu preparando café Requeijão, manteiga, vitamina, pão e queijo Você me olha de toalha, eu te agarro e te dou um beijo A gente briga, discuta e discorda, mas mesmo assim Eu gosto de você e você gosta de mim Eu te prometo uma vida com hora boa e com hora ruim Não prometo um final feliz, hoje não quero que tenha fim Te prometo a lua, assim que ela aparecer Não prometo muito dinheiro, mas eu te dê pra viver Te prometo uma casa que seja perto do mar Pra fim de tarde, mojudo usar areia pra caminhar Eu prometo que tô contigo pro que daí vier Te prometo dormir na rede com direito a cafuné Prometo te dedicar cada sessão de improviso Não prometo só lágrima, mas a vida não é só sorriso Prometo que eu vou tentar te deixar menos nervosa E quando fizer merda, compro dois buquês de rosa E se ainda assim tiver nervosa, minha rainha constante Tá chão de matoterapia com incêndio hidratante Te prometo cada batida do meu coração Prometo teremos problemas, mas nunca sem solução Promessas a partes, ficaremos sempre assim Eu gostando de você e você gostando de mim E ela saiu do condomínio e foi conhecer o mundo Andando vagabundo, andando vagabundo Queimou a espinha da idade E aí E aí E aí E aí